O programa que foi hoje lançado e que também, nesse momento, marca uma parceria com o SEBRAE, que é o Inovativa Brasil, vai ganhar muito no sentido de que possa chegar a todas as regiões do país, considerando a capilaridade e a força do SEBRAE e a sua presença em todo o território nacional. Portanto, esse programa tem tudo a ver com o SEBRAE, na medida em que ele estimula pequenos empreendedores a buscarem crescentemente a inovação e, sobretudo, um programa que possa ser acessado em todas as regiões do país, por toda essa legião de empreendedores que o nosso país tem.